A vida passa O filho dela quinta foi no meu chão no Vidigal Ouvi de migal, poucos são maneiro Época de Lapa que só colava parceiro Churrasquinho de gata no amor, cerveja lá tá caô Padrão, meu pô, trabalhador guerreiro Que horas que eu vou ver você? Da janela do busão eu vejo anoitecer Vou passar um domingão em Angra Sem você meu peito sangra Tenho olhos só pra ver você Lua é de mel e milão no colo bandê Quero te entender, eu quero me entender Chamam sagaz e de janei Ouvi James Brown, Legião, Rage again Na moral, John Coltrane, sabotagem, vive e dorme bem Qual foi, qual foi, sujou, gira de trem Passou, sorriu, piscou e me deu bem Eu vim de longe, solta a batida que eu sugo minha cama de monge Dizem que eu sou James Bond Seu beijo de fruta do conge Depois do show nós vai pra onde? Pra sua casa, baby Eu vim do lado black da força, eu sou Dark Vader Fui pro casamento com a camisa do Iron Maiden Tenho olhos só pra ver você Te levo daqui pra um lugar qualquer Ou ali pra Copacabana No rádio o som do Iruana Te vejo fim de semana, vem no fim de semana Tão bom quanto nós dois Não disse agora e não depois Eu sou sincero, papo reto, vem comigo que eu te quero só pra mim Trouxe um vinho pra nós dois Tenho um plano pra depois Te garanto o papo reto Que essa noite no meu quarto não tem fim Que horas que eu vou ver você Da janela, gubuzão, o verde anoitecer Vou passar um domingão em Angra Sem você meu peito sangra Tenho olhos só pra ver você Lua de mar, milano, colo um bandeiro Quero te entender, eu quero me entender Chamando sagaz e de jane